e aí galera beleza estou aqui fazendo vídeo rapidinho do bug nem que vídeos curto para o whatsapp primeiro você vai instalar ele você tem que fazer com uma conta nova entendeu uma conta nova você vai abrir ele né vai mandar cadastrar uma conta nova e quando abrir a conta nova você vai botar esse código aqui 3 3 5 8 3 5 5 40 né vamos lá aí você vai fazer o que colocar esse código aqui por exemplo é meu código mas eu coloquei esse próprio código entendeu e coloquei esse código aqui está aqui entendeu próprio código esse que o ai corre do meu código de convite eu coloquei o meu código próprio e já em ver com essas moedinhas que entendeu uma aí você vai fazer o que você vai colocar em modo voo 1 2 3 4 5 tirou modo voo pode ser quanto tanto com a internet colocou de novo duas três vezes duas né entrou a rede lá quando deixa entrar a rede tem que esperar entrar a rede lá pronto entrou a rede faz de novo conta até 5 e tira pronto aí vamos lá você colocou o código né pronto você vai 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 assistir os três vídeo entendeu vai mostrar você o código aqui que eu já tô entendeu aí você vai ficar assistindo você vai ficar assistindo por 30 minutos entendeu se não dá se você não contar 30 minutos você colocar no novo modo voo O modo voo 3 vezes entendeu contato cinco modo voo três vezes E aí você conta de novo 30 minutos Você não vai trazer isso Eu tenho certeza que vai pegar Eu tenho certeza pra você Que vai pegar, que vai funcionar Entendeu? Pode confiar Que vai pegar Vai entrar a moedinha E vai Falei pra vocês galera Que vai pegar Entrou saldo o que? 3 reais Pode ter certeza disso que vai pegar Esse bug é funcional 100% funcional Entrou, vai Graças a Deus que entrou agora Que eu já tinha feito Já Já tinha feito Entendeu? Diz ali, diz aqui Que vai dizer que foi Por convidar amigos Mas não convidei nenhum amigo Nem nada Serviu muito bem que eu não convidei Nem amigo nem nada Que já entrou É um bug 100% funcional Qualquer coisa Comenta aí no vídeo E Vou copiar aqui Vou botar o O link do bug E vocês comentem Se funcionou ou não Que eu Vou dar 100% de suporte A vocês Beleza? Compartilha o vídeo aí Comenta aí Deixa o like E comenta Se vocês gostaram Se vocês gostaram Ou não Entendeu? Valeu galera Me ajudem muito aí Que eu vou ajudar vocês também Muito nessa bug E vamos ganhar dinheiro Pra cima Mar prem Obrigado fucking We We Obrigado.